É estranho a gente falar de educação, de educação, de professores, quando você tem 17 anos. Então, vou falar um pouco sobre conexões e conectividade na educação. Eu sou o João, eu tenho 17 anos, eu sou do Rio de Janeiro, e eu sou empatidora da Educação Livre faz um ano já. E a gente fala um pouco sobre o que a gente está fazendo no Brasil, o que a gente espera no Brasil, e o que a gente vem trabalhando e construindo para o governo em seguida da educação brasileira e ajudar os jovens. Então, a gente fala, a missão da Educação Livre em si é transformar pessoas. A gente acredita que é um universo da internet e, acima de tudo, toda revolução de tablet e computador, a gente quebra o paradigma de retorno de conteúdo e a gente passa a tornar, obviamente, um centro de aprendizagem. E tudo isso vem de uma maneira de transformação muito grande, porque você atira ao lado do professor, o protagonista daquele assunto, e você passa a ter a monetização do ponto de conhecimento, aonde qualquer pessoa pode transmitir e receber de qualquer maneira, de qualquer lugar, onde você quiser. Do seu lado, do lado, do outro, de qualquer lugar, para você imaginar. Então, olhando a conversa que é triste e todo mundo fala sempre, mas é sempre como a gente lembrar o ponto que isso vem impactando hoje em dia. Hoje já há 50 anos, há 100 anos, essa sala de aula é a mesma, eles são o mesmo de computador. Só que essa mesma sala de aula, que todo mundo reclama, a mesma sala de aula que salva milhares de jovens no Brasil inteiro, só que ela mesmo assim causa o que é um cortar um grande impacto. A gente sabe que é preciso mudar até de formar a educação para que tudo faz sentido. A gente, como se traz vezes a gente... A gente tem milhares de anos perdidos com 20, 30 anos que não sabem o que é a vida da vida até hoje. E não é que isso seja... Realmente é bom fazer o que é a vida da vida, é sempre bom para a gente ficar mais conhecida sempre, Mas a gente sabe o que é importante aprender a aprender, e aprender a construir uma vida. Então, a gente sempre trabalha com isso, uma questão de tecnologia social, tecnologia do jovem, de forma gratuita, digital, de espaço-acesso, com trilha de conhecimento como sentido para a vida. Então, resumindo, o que significa uma educação livre? Qualquer jovem hoje no Brasil inteiro, ele consegue acessar o site, ele consegue escolher uma trilha de conhecimento, aonde ele vai escolher o que ele vai aprender, o que faz sentido para ele, ele consegue fazer uma lição, e ele consegue aproveitar as oportunidades. Só que há uma questão de problema nisso. A gente sabe que, se você pega um jovem hoje e você fala, o que é estudante matemática, você fala de aula, prova, teste, uniforme, todo mundo, ninguém gosta de fazer. Muita gente não gosta mais da prova, nem todo mundo tem sentido de aprender matemática e física. Então, como é que você consegue fazer um dia e sujeve esse estilo para ele? Não é que você faça um dia, você vê que ele declara e aquele exato tem valor. Então, a gente trabalha com habilidade. O que são essas habilidades? São você aprender a atendê-lo com o seu laboratório, como se precisar, com a tua boa comunicação, e todas essas habilidades, você informa, você ensina a mostra do tipo para ele, que todo aquele conhecimento teórico, onde ele consiga colocar isso na parte, ele consiga entregar a parte da claridade, e ele consiga esse sentido na área que ele está aprendendo em cima. Só que tem um lado pior aqui, qual é o pior problema disso tudo? O Brasil é muito grande. Muito grande. Será que o conteúdo, a lição, a argumentagem, que funciona para o meio do Nordeste, vai funcionar para o meio do Sul? A gente não sabe onde você vai. A gente tem 55 por 55% dos jogos hoje que começam a ser um fundamento. Tá bom, eles não terminam nos outros anos, eles ficam 19 anos de idade, que a idade prevista não conseguiu terminar. A gente tem 44 milhões de jogos entre 16 e 19 anos. Só que, desses 44 milhões de jogos, tem 25 milhões de jogos de baixa renda. Isso é quase 87%. Então, você imagina que 57 da população brasileira não joga uma missão de baixa renda. Será que essa é uma educação de qualidade? Será que ele vai conseguir terminar o assunto fundamental? Ele não sabe nem se ele vai conseguir chegar em casa e vai ter o que comer. Será que ele vai conseguir se formar numa universidade e conseguir ter um emprego? Um emprego de sonho? Assim, não tem nenhum sonho. Então, como é que a gente consegue fazer para poder dar valor? Como é que a gente consegue fazer para poder entregar um sonho na mão nesse menino? Então... Aí vem a conta. O preço é muito grande. A gente sabe que a mudança não acontece de cima para baixo. Então, como é que isso acontece? Normalmente, esse menino de baixa renda, esse menino que está precisando de ajuda, ele está na conta do problema. Então, normalmente, é isolante. A isolante no ensino, muitas vezes, é onde ele consegue um aluno caro, ele dorme o bonificar. E isso tudo da educação livre. Ele forma, basicamente, de homens, professores universitários e colaboradores com empresas. Ele gera conteúdo, curadoria, organização social e porta-vozes. Só que... Hoje em dia, qualquer jovem, hoje, é nosso parceiro. A gente precisa disso. Por quê? A gente sabe que... O que funciona com a partura não pode funcionar para Curitiba. Não pode funcionar para a cidade de Floral, Vivido, Vivido. O que funciona para cada função é para outros estados. Então, a gente precisa mais uma mobilização social para conseguir manipular com essas jovens universitárias, para a gente conseguir fazer com que ele gere um futuro para a gente, e a gente também nos fez isso. Muitas vezes, a gente sabe, quando você é uma universitária, você vai conseguir um emprego, e você chega para um lugar numa entrevista e você fala assim, o que você sabe fazer? O cara fala, meu, eu nunca fiz nada. Então, isso também é uma oportunidade. Também é um universitário hoje. Consegue pegar e conseguir entrar no seu nosso parceiro, nosso colaborador de conteúdo. E ele ganhando uma hora de faculdade. E também consegui titular, mas ele... E... E... E gastar minha ações com isso. Então, o que a gente quer fazer hoje, o que a gente está fazendo o Brasil inteiro, é conseguir provar que... É... O que falta em cena técnica não é a falta de condição, assim, a identidade. A gente precisa se conectar com a gente, o que é educado. A gente precisa buscar voluntários. A gente precisa buscar universitários prontos a conseguir colaborar com a gente. A gente conseguir fazer cada vez mais uma educação língua. E em outras plataformas, assim, também conseguir se estimular para o Brasil. E conseguir ajudar aquele menino que está lá para o outro. Não sabe se vai chegar em casa, mas não tem ninguém a noite, nesse período vai ter o que comer. A gente não sabe se aquele menino lá, ele... Tem uma coisa que está ali... A gente não está numa cidade violenta, onde, às vezes, tem influência de várias coisas. Tem influência de tráfico de drogas e tudo mais. Então, a gente precisa dar noções a esse menino. A gente precisa fazer com que ele aprenda, e a gente precisa fazer com que ele consiga com que ele ensina, que a educação em si consegue transformar a vida dele. Isso não se faz sozinho. Então, eu acho que cada um tem que perceber para ele passar. O Brasil é muito grande. De cada ponto, o papel é muito importante nisso. Às vezes, a gente reclama de diversas faturas em si. Mas o que vocês estão fazendo hoje para conseguir melhorar o seu país? Não são pessoas nada. Então, assim, às vezes, tirar... Não é perder um tempo de fazer um trabalho comunitário, assim. As pessoas que fazem um trabalho social, e, muitas vezes, é para viajar, fazer ir lá. Mas não de um menino no seu bairro. Às vezes, quem precisa de uma ajuda, a gente precisa de ouvir alguém. Então, às vezes, a gente tem que pensar muito. Pensar que esse meu, isso é muito difícil. Hoje em dia, você pega o seu telefone, você grava um vídeo e isso não é matemática. Isso já é parte de milhões e milhões de pessoas. Então, o que custa você ajudar essas milhões e milhões de pessoas? Então, isso aqui não é mais problema. A tecnologia ensina mais barreira. Então, depende de cada um de vocês começarem a pegar isso, começarem a ajudar com as mulheres, as pessoas, compartilhar conhecimento. E isso é o que a gente vem fazendo. Por isso que a gente vem buscando cada vez mais. E esse é o nosso objetivo. Então, a gente conta com diversos convocados no Brasil inteiro. E como é que a gente faz para se cadastrar? O site tem um livro que está no meu ser, pelo livro.org.br.com.br. E você entra e quer colaborar. De lá, a gente faz conteúdo com você. Aqui no campo, nós estamos fazendo diversas atividades como isso. A gente já fez de português, já fez de administração. E a gente está pegando diversas contadas. Estavam assim, o que você pode me ensinar hoje? Então, a gente faz um desafio aqui para vocês. O que vocês poderiam ensinar hoje para a gente dentro da cultivada? E parecendo muitos para a gente, expliquem. Cara, eu sou de engenharia, mas eu sou fruto da engenharia. E ele, quando eu vi, falou que o cálculo está meio que me mudou. Então, como é que você conseguiria dividir isso para os jovens da sua comunidade? Então, esse é o nosso objetivo. É isso que a gente vem buscando. Então, a gente contou com vocês para poder conseguir fazer essa informação em si. E é isso que a gente adiciona. Então, eu acho que... Vem lá agora de vocês. O que vocês gostariam de fazer? Como vocês pensam que a gente poderia ajudar a patrogrão? Como é que a gente poderia ajudar no interior do Paraná em si? Então, fica aberto agora para a entrevista e tudo mais. Então, o que vocês terem alguma dúvida de como vocês podem fazer isso? Com vocês, então. Somente alguma dúvida, alguma questão que queira saber mais? É, então, o Eduardo é feito de três formas. A gente tem o jovem, que é o principal, que não adianta ter conteúdo e não ter acesso. A gente tem os colaboradores, que ajudam a gente a gerar conteúdos. E a gente tem as empresas parceiras. E como assim? Hoje, qualquer jovem pode entrar na plataforma, ele consegue acessar, ele consegue escolher o que ele vai aprender. E no final, conforme ele completa a direção, a gente faz um match com a empresa total dele, que oferece uma vaga pra ele, que precisa de pessoas com a qualificação que ele fez na plataforma. Então, a gente, quando você for desse nosso local, a gente entra com um voluntário e a gente faz uma capacidade. A gente conversa e vai analisar, pra fazer como é que a gente consegue levar um livro e tudo com vocês, a melhor forma pra vai ligar, pra poder ajudar a impactar os jogos lá. Boa tarde, eu sou Daniel, eu sou de Toledo. Eu queria saber assim, como é que funciona? Qual que é o conteúdo que a gente crie? No caso, eu tenho artigos, vídeos, como é que funciona pra mim ser um criador de conteúdo no caso? É, isso pode ser vídeo, pode ser texto, depende do que você achar da melhor maneira. Ah, eu gosto que eu sou melhor fazendo vídeo. Então, você vai se dar bem fazendo vídeo e você vai gerar seu conteúdo a partir de vídeos. Então, assim, é o que você se sentir mais confortável em si que a gente conversa e vê a melhor maneira. Eu acho que a melhor importância é você conseguir transmitir o conhecimento da melhor maneira, claro, possível, pra fazer com que aquele menino lá que não sabe nada daquilo tenha o interesse em si falar, cara, isso é incrível demais, e eu vi um menino aqui no meu bairro e se ele conseguiu também chegar lá, pareceu o GG no nosso sonho lá que ele construiu, botava a sementinha na cabeça dele. Então, gente, é isso. Eu acho que a gente passou aqui um pouco o que a gente vem fazendo, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso futuro da PMC, e fica com vocês. Eu tenho uma frase que eu gosto muito sempre, eu acho que assim, na inovação se torna com a humanidade. Quando a galera fala de inovação, não precisa informar a educação, não de novar na tecnologia, mas tem uma coisa bastante importante, a gente vai construir uma curva, a gente vai criar uma comunidade pra isso, a inovação não é escalável, a inovação não continua. Então, eu acho que o GG não é o caso que eu quero passar pra vocês, hoje é isso. Sim, a inovação é feita de comunidade e vocês podem ajudar a gente, a gente pode ajudar vocês e a gente conseguir transformar a educação brasileira mesmo. Obrigado. Se a gente tiver alguma dúvida, a gente tem um estande lá, a gente tem, tá por aí sempre só, vou recordar o pessoal aqui pra gente ver nesse vídeo. Obrigado. Obrigado.